Eu acho que a senhora está vendo fantasmas. Ana, eu posso ter visto fantasmas durante toda a minha vida, só que dessa vez é bem diferente. Eu não acredito. Talvez você não queira acreditar. Mas dessa vez, seu marido tem culpa no cartório. Ah, troco de quê? O Barreto ia atrapalhar o Luiz Fernando, ele é tão inofensivo. Mas é muito simples minha cara. O senhor Nestor Barreto não admite que ninguém lhe atravesse o caminho. Agora você está exagerando. Ana, você sabe que eu tenho razões para estar falando isso. Tinha, eu espero que não tenha mais. Que horror. Será que você está pensando que... Não, estou pensando em nada. Pois eu acho muito bom. Eu só estou estranhando que você comece a se preocupar com os atos do Barreto. Ana, é muito simples. Eu detesto injustiça. Eu não aguento ficar vendo o senhor Nestor Barreto fazendo o que está fazendo com o senhor... Ele não está fazendo nada. Ana, você não entende que o Nestor Barreto quer ver o Luiz Fernando longe daqui? É só isso, Glória? Ana, será que você pensa que eu estou inventando coisas? Você acha? Acho. Acho sim. E acho também que você não sabe que eu conheço meu marido melhor do que você pensa. Não, não conhece não, minha querida. Você sabe que seu marido tem mania de mandar bilhetes ameaçando as pessoas? Quer? É exatamente isso que você ouviu. Eu não queria tocar nesse assunto, porque eu sei que é extremamente desagradável. Está me evitando. Agora você passou dos limites, Glória. É mesmo? Então leia isso, minha cara. Leia. Você recebeu isso? Recebi isso, do seu marido. Eu não posso acreditar. Ele não faria uma coisa dessas. Ah, não. Primeiro ele me ameaçou. Me encostou contra a parede. Como eu não cedi, no dia seguinte eu recebi este bilhete. Espera um pouco. Primeiro ele descolocou contra a parede, mas por quê? Pronto. Chegamos de novo ao ponto de início. Por um único e simples motivo, minha cara, porque o senhor Nestor Barreto não admite que ninguém atravessa o caminho. E você quer fazer isso? Isso o quê? Atravessar o caminho do Barreto? Mas é claro que não. Meu Deus do céu, será que você não entende, Ana? Eu voltei agora, meu Deus da Europa. Estou no hotel, tranquila, no meu canto. Eu não quero me meter na vida de ninguém. Então você não tem nada a temer, não é mesmo, Glória? Bom, isso depende, não é, querida? Porque quando se trata de Nestor Barreto, eu acho que tudo é perfeitamente possível. Agora você me dá licença. Bar, por favor. Tchau. Acompanhe a senhora até a porta. Pois não. Tá bom? Foi um prazer. Passar bem, Ana Barreto. Sinceramente, eu não sei pra que tudo isso, Babacana. Guru, você sabe que um atleta tem que ficar em forma. Olha aqui, Murilo, eu não vou andar nem cem metros. Cinco quilômetros, então? Sabe, louco? Você tá louco. É, eu também não consigo, não. É muito sacrifício essa hora da manhã, Murilo. Deixa a gente quietinho aqui. Escuta aqui, ô... Beto, você por acaso sabe o que é enfrentar o El Gran Crocodilo? Você acha que ele treina como você? Bom, isso é um mistério. Mas eu não posso dar sopa pro azar. É, é bom não facilitar, mas... Eu prefiro, Álvaro. Imagina, não vou deixar você na esquina, não é? Álvaro, mas eu não quero que eles vejam a gente chegando juntos, não. Ora, mas é um absurdo, Marta. Põe isso no meu lugar, Álvaro. Não posso. Não pode por quê? Se você me colocar no seu lugar, eu vou me atirar nos meus braços. Por favor, Álvaro, não brinca, não. Eu acho até que você devia fazer isso imediato. Trânsito, Álvaro, pelo amor de Deus, toma cuidado. Ai, olha lá, olha lá o Murilo. Olha lá, todo mundo tá na rua, meu Deus do céu. Eu vou deixar você na porta da sua casa. Seja o que Deus quiser. Ah, tio, treinador chegando de carro, bacana. É, chegou com a tua mãe. Faz parte do treinamento? Piadinha. Eu já voltei. Você é um babacana mesmo. Bom dia. Ô, campeão. Bom dia. O que é que você tá fazendo aí? Eu é que lhe pergunto. Não é nada disso que você tá pensando. Mas eu não tô pensando nada. Sabe o que é, Murilo? Não precisa me explicar nada não, porque eu tenho olhos. Eu vejo as coisas. E você foi treinar na praia, como eu mandei? Tá preocupado? Ah, ele está. Estávamos conversando justamente sobre isso. É mesmo? É mesmo. Aposto, então, que vocês passaram a noite conversando sobre meu treinamento. Agora é minha vez de dizer... Murilo, não fale assim com sua mãe. Deixa. Deixa, Álvaro. Depois eu converso com ele. Mas, tanto coisa, nós não fizemos nada demais. É, não fizemos nada demais. Vocês estão pensando que eu sou o quê? Bobo? Obrigado.